Eleições 2012 Eleições 2012 E o Jornal da Economia realiza um debate com os candidatos que concorrem à Prefeitura de São Roque na próxima segunda-feira, dia 24 de setembro. Haverá transmissão ao vivo pela rádio Coluna FM 87,5 e também aqui no site do Jornal da Economia na TVJE numa parceria com a Mais Imagem. E os candidatos gravaram também uma chamada especial para o debate. Confira quem vem e quem ainda não decidiu. Olá São Roque, aqui é o Chumbinho. Eu sou o candidato do Partido dos Trabalhadores e estou nessa hora passando para vocês o meu engajamento, engajamento, a minha participação no debate do Jornal da Economia no dia 24 e eu quero contar com a sua presença ligadinho no seu computador acompanhando esse debate. Nós vamos fazer, mostrar para a cidade de São Roque como se faz democracia. Não há condições, Carlão. Eu até peço desculpa para você, acho que é extremamente importante. Mas já foi muito difícil nós conseguirmos agendamento para os comícios. Eu sou muito cobrado nessa questão de comícios. Então, realmente não dá por essa questão. Hoje aqui eu acredito que esse material vai ser editado. Então, divulga esse material. Infelizmente não dá. O Daniel não considera o debate algo importante, democraticamente falando? Extremamente importante. Eu gostaria de participar, inclusive. Aqui é Luiz Guilherme Campos de Oliveira. Confirmamos a nossa presença no dia 24, no debate, na Câmara Municipal. Gostaríamos que todos participassem e ouvissem, conhecessem melhor os candidatos. Muito obrigado. Olá, amigos e amigas. Aqui quem fala é o Marquinho Schula. E estou convidando vocês para que assistam o debate do dia 24 de setembro, na Câmara Municipal, a partir das 19 horas e 30 minutos, organizado pelo JE, o nosso Jornal da Economia. Estaremos lá. Prestigiem, ouçam, acessem a internet. Nós estaremos no dia 24, no debate do Jornal da Economia. Muito bem, você conferiu a chamada dos candidatos para o debate da próxima segunda-feira, evento que será realizado na Câmara da Estância Turística de São Roque, para alguns convidados do Jornal da Economia. Mas você assiste também no site do JE, aqui na TV JE, e também pode ouvir pela Rádio Coluna FM 87,5. Um abraço e até breve. Jornal da Economia